Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e hoje vou falar sobre o determinismo, sobre a corrente filosófica que trata sobre a questão da liberdade. Vem junto comigo nesse conhecimento? O determinismo é uma corrente filosófica que defende a ideia de que todas as ações já estão determinadas. Na realidade, para o determinismo, existem leis que já estabelecem. Todas as ações, os acontecimentos. No determinismo, o homem não é livre para tomar as suas decisões. Ele escolhe sim, mas as suas escolhas são impulsionadas pela sua necessidade. Neste caso, a necessidade que vai determinar a escolha do indivíduo e não o seu livre-arbítrio. Claro, que dentro do determinismo, nós vamos ter várias vertentes. Uns, mais radicais, que entendem que todos os detalhes, tanto da natureza, da história, da ação humana, dos nossos hábitos diários, estão determinados. Outros vão entender que o determinismo está relacionado às coisas mais importantes da vida humana. Claro que o determinismo não reconhece a existência de Deus, o Deus que criou todas as coisas. Mas olhando para as escrituras, vamos entender que o determinismo não está tão fora da realidade da Bíblia. Na compreensão do Evangelho, nós vamos ver claramente que Deus estabeleceu todas as coisas. Deus tem controle sobre a história. Deus, ele determina o desenvolvimento da história. Foi ele que projetou lá na eternidade tudo o que está acontecendo hoje nos nossos dias. Claro que Deus não criou robôs para viverem programados. Não, Deus deu ao homem a responsabilidade. Entretanto, há sim o estabelecimento dos limites do Criador. O Criador estabeleceu tanto a natureza humana, as suas potencialidades e as suas capacidades. O determinismo não é uma vertente teológica, mas sim filosófica, e que não reconhece a existência de Deus. Entretanto, na posição bíblica, na cosmovisão cristã, é claro que o que determina as ações humanas não são forças ou leis estabelecidas, mas sim o arquiteto perfeito, o designer, aquele que estabeleceu todas as coisas. Esse vídeo é mais uma produção da Curio Centro Educacional. Espero que tenham gostado, curtido esse conteúdo. Peço aí já para deixar um like para nos ajudar, nosso projeto, nosso desenvolvimento, e também te convido agora para já se inscrever no nosso canal para estar acompanhando os nossos conteúdos. Até mais!